Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Marajó recebe ação de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Cresce em 7% o número de empresas abertas no Pará. Ainda é baixa a procura de jovens pela vacina do HPV em Belém. O Conselho Federal de Medicina Veterinária inicia a campanha sobre bem-estar animal. Telégrafo, um bairro que guarda a memória de uma Belém antiga. E na entrevista de hoje vamos falar sobre automedicação. Hoje é quinta-feira, 18 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do combate à exploração de crianças e adolescentes. No Pará, uma série de entidades se uniram e foram até o arquipélago do Marajó para fazer uma ação social de prevenção a esse crime. A região é uma das mais carentes do Estado. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Considerada a maior ilha fluviomarítima do mundo, o arquipélago do Marajó enfrenta uma realidade crítica. A região é classificada como a de maior incidência de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A pobreza, a miséria e as distâncias geográficas são as grandes causas de vulnerabilidade. Nossos desafios são enormes, nós temos distâncias geográficas enormes. Tanto faz ir lá para outra região, oeste, o sudeste, o Marajó ocidental, o Marajó oriental, as distâncias são enormes. E a gente tem que ter mesmo esse espírito missionário, esse espírito de abnegação, de luta, de sacrifício, sabendo que tudo o que a gente está fazendo é para ver uma sociedade melhor e dessa maneira a gente difundir o reino de Deus, que é um reino que é construído de justiça, de paz, de igualdade, de libertação também de tantas mazelas que afligem a vida do nosso povo. Padre Luciano Araújo, de Santa Cruz do Arari, acompanha de perto essa realidade e fala como a igreja tem lutado para o enfrentamento. A igreja está presente para ajudar, para somar, para a gente tentar amenizar essas realidades que acontecem dentro do nosso município. Neste Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma série de entidades foram ao Marajó promover uma ação social. O trabalho se concentrou em Santa Cruz do Arari, considerada uma das cidades mais pobres do Brasil. O evento contou com palestras sobre direitos humanos e serviços de cidadania. Muito importante a estação social estar em nosso município, porque nosso município necessita muito disso. Por ser um município tão distante, então é difícil aqui os jovens conseguirem a documentação. Dados da Fundação Getúlio Vargas apontam que os estados do Maranhão, Pará, Amazonas e Piauí são os que mais aparecem na lista de populações com o baixo poder de consumo. E a cidade de Santa Cruz do Arari, Limoeiro do Ajuru, Chaves, Augusto Correia, Afuá, Viseu e Porto de Mós estão entre os municípios mais pobres do Marajó. O Marajó, por si só, tem um ranço nessa questão da expressão sexual e no abuso, historicamente. Então a gente promove essas palestras, essas ações de conscientização, para a gente tentar dirimir e tentar conscientizar. A prevenção também é a responsabilidade da polícia, então a gente faz isso para tentar se inteirar. E falando no Marajó, instituições públicas do Pará estão arrecadando donativos para famílias da região. O Marajó possui um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Até o dia 19, estão sendo coletadas doações de materiais escolares e de ene bucal nas sedes de Belém e de instituições participantes. Carolina Guimarães tem mais informações. A campanha busca beneficiar mais de 478 mil famílias. Podem doar tanto material escolar, como cadernos, lápis, canetas, quanto material de higiene pessoal, como escovas de dentes e cremes dentais, por exemplo. Aqui em Belém existem três pontos de doação. São eles a Justiça Federal, na rua Domingos Marreiros, número 598, no bairro Marizal. O Ministério Público Federal, na Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 1476, também no bairro Marizal. E a Marinha, na Praça Carneiro da Rocha, sem número, no bairro da Cidade Velha. Carolina Guimarães, para Nazaré Notícias. E voltando a falar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Cabreira, destinada a reprimir o compartilhamento e a posse de imagens de vídeos de pornografia infantil na internet. Foram cumpridos 93 mandados de busca e apreensão, além de duas prisões preventivas e uma condução coercitiva, em 18 estados, entre eles o Estado do Pará. A operação reuniu informações e alvos de investigações de várias entidades e unidades da Polícia Federal pelo Brasil, não diretamente relacionadas entre si, mas que tratam da disseminação transacional de pornografia infantil por meio de redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens e vídeos. E os envolvidos responderão por crimes de posse, compartilhamento de arquivos de pornografia infantil com penas que variam de 1 a 6 anos de reclusão. No Pará, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 2 flagrantes. E agora vamos falar de economia. Dados da Junta Comercial do Pará revelam que nos 4 primeiros meses de 2017, o Estado registrou 3.354 aberturas de novas empresas, número 7% maior do registrado no mesmo período em 2016, o que mostra uma recuperação econômica segundo a Jucepa. Quase 90% das empresas no Estado do Pará são de baixo risco. E nos primeiros 4 meses desse ano, a criação de novas empresas cresceu. Em termos proporcionais, as aberturas foram consideravelmente muito maiores do que o fechamento das empresas. Então o saldo é positivo. Existe uma expectativa de crescimento real do mercado. A grande maioria são empresas de comércio e serviço e empresas do ramo de alimentos, assim como também construção civil, mineração. Aqui no Estado, a abertura de novas empresas é maior na capital, mas no interior, esse aumento também se reflete. Ananindeua, Marabá, Parauapebas despontam como polos de grandes centros de empresas também lá constituídas. Para a presidente da Jucepa, o surgimento de novas empresas se deve à desburocratização do serviço. Eu atribuo também ao planejamento estratégico do Pará 2030, que ele tem um norte para os empresários, ele mostra um caminho a ser seguido, dá uma expectativa de crescimento muito grande. A desburocratização, que veio agora através do decreto 1628 de outubro de 2016, onde o governo do Estado se preocupa em desburocratizar, em facilitar o ambiente de negócio. Com isso, o tratamento dado às empresas de baixo risco é diferenciado. Ela consegue ter o procedimento dela de forma muito mais célere dentro da junta comercial. E em contrapartida às novas aberturas de empresas, o Pará é o nono colocado no ranking dos estados que tem o maior número de trabalhadores sem o registro formal de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho revelam que o Pará é o nono estado do país com o maior número de trabalhadores sem registro formal. Ao todo, 3.838 pessoas atuam no estado sem carteira assinada. O maior valor entre os estados da região norte. De acordo com o estudo, o Brasil conta com mais de 92 mil trabalhadores nesta condição. Os maiores números de casos desse tipo de relação trabalhista ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Já o estado do Amapá apresentou o menor índice no estudo, com apenas 82 casos. Os dados foram levantados durante mais de 11 mil ações fiscais realizadas por auditores do trabalho durante a implementação do Plano Nacional de Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados, cuja finalidade é a prevenção e conscientização de empregadores e trabalhadores sobre os benefícios da carteira assinada e também sobre os riscos de manter seus empregados na condição de formalidade. Um encontro que acontece hoje em Belém orienta sobre o Cadastro Ambiental Rural. A ação é promovida pelo Serviço Florestal Brasileiro com o objetivo de divulgar a importância do CAR e o curso online com orientações voltadas para técnicos, gestores públicos e proprietários rurais. O Cadastro Rural é autodeclaratório e é uma etapa fundamental para a regularização ambiental dos imóveis rurais. Ele forma uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto nesta sexta-feira com períodos de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 30. Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão também é de tempo encoberto com possibilidades de chuvas. A temperatura mínima deve iniciar em 25 graus com máxima de 28. Em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de sexta-feira encoberta com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 29. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, ainda é baixa a procura de jovens pela vacina do HPV em Belém. O Conselho Federal de Medicina Veterinária inicia a campanha sobre o bem-estar animal. Telegrafo, um bairro que guarda a memória de uma Belém antiga. Nós voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar da vacinação contra o HPV. Ainda é baixa a procura pela vacina aqui em Belém. Meninos de 12 e 13 anos devem se imunizar. Para meninas, a vacinação está disponível desde 2014. Este ano, o Ministério da Saúde incluiu meninos na faixa etária de 12 a 13 anos para receber as doses da vacina contra o vírus HPV. A imunização que já é destinada às meninas pode prevenir os cânceres de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. Refletindo diretamente na redução dos casos de HPV, bem como nas mortes provocadas pelo vírus. No calendário do SUS, ela está destinada para meninas de 9 a 14 anos e este ano de 2007 foi introduzida para os meninos de 12 e 13 anos de idade. É muito importante porque no caso das meninas, a prevenção em relação ao câncer de colo de útero e os meninos em relação à prevenção do câncer de pênis, as verrugas genitais e Portabela também estão protegendo as meninas. Em Belém, nos postos de saúde, a procura tem sido baixa. O que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo para conseguir esse público-alvo? Geralmente são crianças, adolescentes que não chegam nas salas de vacina, nós encontramos nas escolas. Aí a Secretaria de Saúde montou uma equipe para atender escolas da rede pública e privadas, procurando esse público-alvo e oferecendo a vacina. Independente da estratégia de vacinação nas escolas, a vacina está disponibilizada nas unidades de saúde do município de Belém, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Então, qualquer pai, qualquer responsável pode trazer a sua criança, o seu adolescente e ele vai ser atendido com a vacina contra o HPV. Homens entre 9 e 26 anos que vivem com o vírus da AIDS também recebem a vacina em três doses. Existe outro grupo que são os portadores, são os aidéticos, portadores de AIDS. Então, esse grupo de 9 a 26 anos, desde que tenha uma receita médica, o laudo do seu médico, ele pode receber a vacina. É um esquema diferenciado, enquanto para os meninos e meninas são duas doses, para eles são três doses. E vamos voltar a falar sobre saúde e os perigos da automedicação. Especialistas afirmam que automedicar-se traz riscos à saúde, pois a ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações e até a morte. Sobre isso, Larissa Cristina conversa com o médico Iúdi Magalhães, clínico geral. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Uma pesquisa divulgada este mês pela Organização Mundial da Saúde revelou que no Brasil, 68% dos brasileiros se dedicam à automedicação quando sentem algum tipo de dor ou algum incômodo. Mas isso pode se revelar um perigo. Por isso, este é o tema da nossa entrevista de hoje. Aqui ao meu lado está o doutor Iúdi Magalhães. Ele é médico de família e vai falar um pouquinho para a gente sobre esses perigos da automedicação. Se você tiver alguma pergunta ou quiser participar da nossa entrevista, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Doutor Iúdi, vamos começar falando por que essa automedicação pode ser tão perigosa. Eu queria cumprimentar o telespectador daqui da TV Nazaré e obrigado pelo convite. Bem, a automedicação tem um risco muito grande para a saúde das pessoas. Você não conhecer um medicamento e usar sem saber o seu efeito colateral, a sua interação medicamentosa com outros medicamentos, é muito danoso. Pode ser muito danoso à saúde. E a gente observa hoje em dia que com a complexidade da medicina, com o avanço também de algumas técnicas diagnósticas, do tratamento, está cada vez mais frequente o intervencionismo. Então as pessoas sofrerem muita intervenção, tanto do médico quanto a autointervenção. Então quando ele precisa, ele vai lá na farmácia, tem a facilidade e acaba se automedicando. Isso pode trazer um prejuízo, já que os efeitos colaterais podem ser danosos. O que as pessoas não entendem, doutor, é que elas podem tomar aquele medicamento porque elas estão com um problema inflamatório. Ele vai tratar aquela situação, mas por outro lado vai prejudicar. Um medicamento, ele sempre tem esses dois lados? Ele beneficia por um outro lado e prejudica? Isso. A gente observa que os medicamentos, a gente demora um tempo para ensinar o aluno, para ensinar o médico em formação, para que ele aprenda todos os efeitos do medicamento. E hoje em dia na medicina a gente observa também que um dos problemas é o diagnóstico. Chegar no diagnóstico correto, saber realmente o que a pessoa tem, que aquele sintoma é causado por uma patologia, é muito complexo. Então isso é complexo para o médico, para o médico pós-graduado, com especialização, com doutorado. Imagina para uma pessoa que não estudou essa área. Então saber realmente se aquele sintoma foi causado por aquela doença é muito difícil. Partindo disso, usar o medicamento para aquele sintoma pode ser muito pior, já que você não sabe realmente os efeitos adversos. E todos os medicamentos passam por processos químicos, metabólicos e têm seus efeitos. Então a gente precisa conhecer esses efeitos e saber para que aplicar. E além disso também, Larissa, não é uma regra. O paciente está com uma dor de cabeça, ele vai usar aquele analgésico. Não. O paciente hipertenso sempre vai usar um anti-hipertensivo para a hipertensão. Não. Cada pessoa é diferente da outra. Cada outra tem sua individualidade, sua história de vida, a fisiologia do seu organismo. Então são pessoas diferentes. E hoje a gente luta e diz que a medicina tem que ser centrada na pessoa. Então focado no indivíduo, dentro da sua realidade, da sua família, da sua comunidade, mas focado nele. Não na doença que ele tem. Os medicamentos mais consumidos por conta própria, segundo essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, doutor, são os analgésicos com 88%, os anti-inflamatórios com 67% e os antiácidos. Quer dizer, o risco é maior porque são medicamentos que a gente pode recorrer a qualquer momento. Estão disponíveis em qualquer farmácia. Esses aqui, eles causam muitos prejuízos se forem utilizados incorretamente? São medicamentos com uma venda muito grande. São medicamentos comuns. As pessoas utilizam com uma frequência muito grande e os médicos também prescrevem com uma frequência relativamente alta. E a gente observa que analgésico, ele pode dar problemas hepáticos, pode dar problemas renais, anti-inflamatórios, principalmente problemas de gastrite e problemas também renais. E hoje a gente observa que os antiácidos, que foram muito tempo utilizados, até de forma contínua, mesmo com prescrição médica, hoje já não. Tem pesquisas que mostram que o uso crônico de um medicamento antiácido, ele pode causar problemas de memória, de absorção de vitamina, de proteína, de glicose, e também problemas renais, crônicos, para quem utiliza de forma indevida. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses medicamentos, porque a facilidade é muito grande do acesso a eles. A gente fala dessa facilidade para as pessoas que têm proximidade à farmácia, as pessoas que estão em grandes cidades, que possuem grandes redes. Mas quando a gente fala, doutor, principalmente aqui na região amazônica, da dificuldade de acesso à unidade de saúde, a um profissional médico, essas pessoas não têm a quem recorrer. O que elas podem fazer nesse sentido? Exato. Esse é um problema geral, e eu ia chegar nesse ponto, que muitas vezes a automedicação não é uma opção do paciente, ele se automedicar ou não. Ele realmente precisa porque ele não tem acesso. Então a melhora do serviço público de saúde, a garantia do acesso a todas as pessoas, da universalidade, da integralidade, da coordenação de cuidado, que são princípios da atenção primária, eles têm que ser trabalhados e ampliados também. Então esse acesso à população tem que ampliar. E quando não tem o acesso, eu acho que as orientações devem partir principalmente do serviço de saúde mais próximo que você tenha. Mesmo que não tenha um colega médico, ele pode ter, por exemplo, no interior do Pará, nós temos um programa chamado Telesaúde na universidade, que o profissional de lá da unidade de saúde, lá de longe, lá do interior, ele pode entrar em contato pela internet, ou até pelo telefone, com um profissional especializado na área para fazer as orientações adequadas para esse medicamento. Outra via que pode ser utilizada. Agora, outra situação que a gente tem relacionada a esse forte consumo de medicamentos, doutor, é que muitas vezes os próprios médicos têm enormes receitas, acabam fazendo com que o paciente ingira muitos medicamentos. Isso também é complicado? Muito, Larissa. Um dos princípios primordiais da medicina chama-se primum non-notere. Primeiro, não causar o dano. Isso está relacionado a evitar excesso de procedimentos, excesso de medicamento, intervenções médicas desnecessárias que levem a um prejuízo ao paciente. Isso se chama hoje em dia, um conceito que é muito divulgado, que chama-se prevenção quaternária, que é realmente evitar a hiatrogenia. Uma das grandes causas de problemas em pacientes é o médico. Então, nós precisamos também reestudar, trabalhar essa questão no meio acadêmico para que a gente evite a hiatrogenia, evite que prescrevemos muitos medicamentos e que esses medicamentos em interação associada causem dano ao paciente. Então, esse é um dos principais princípios hoje, a prevenção quaternária. A gente precisa realmente prescrever o necessário, o fundamental, especificamente para cada pessoa, com as suas diferenças, com as suas realidades, dentro da sua família. Quando a gente fala desses perigos da automedicação, que conselhos o senhor deixaria para as pessoas? O que elas podem fazer relacionado a isso? É sempre importante ter orientação médica, sempre importante. Como a saúde é complexa, nós temos que ter uma decisão compartilhada em interação, profissional de saúde, em equipe, claro, sempre com o enfermeiro, psicólogo, nutricionista, em equipe, mas também em conjunto com o médico e com a sua família. Essa discussão, esse trabalho em conjunto é fundamental para que tome a melhor decisão, para tratar melhor o problema que aquele paciente ou aquela família tenha. Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Se você ficou com alguma dúvida e quiser ainda mandar uma mensagem para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. A gente envia para o doutor Yud e ele responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Yud. E falando em saúde, uma boa notícia para a população de Belém. Dados do mais recente levantamento sobre o mosquito Aedes aegypti apontam queda no número de infestação. O terceiro levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em 2017 apontou uma redução no índice de infestação predial do mosquito transmissor do vírus da dengue, da zika e da chikungunya. O resultado registrou apenas 1,8% em maio. Em janeiro, o índice foi de 2,6%. Já em março, o indicador foi de 2,1%. Este número menor de índice de infestação também significa menos pessoas doentes, como mostra o comparativo de casos de dengue no período de janeiro a abril. Neste ano de 2017, há 48 casos confirmados. No ano de 2016, haviam 458 casos confirmados. O resultado deste levantamento também revelou os bairros com os índices de infestação mais altos, como Marizal, alguns bairros do distrito de Mosqueiro, Jurunas, Guamá, Marco e Sacramenta. O levantamento é realizado em todos os 71 bairros da capital, no início de cada bimestre. Os principais tipos de criadouros encontrados neste levantamento são recipientes plásticos, como garrafas e latas com água, sucatas em pátios, ferros velhos e recicladouras. E ainda sobre saúde, o Conselho Federal de Medicina Veterinária iniciou uma campanha sobre o bem-estar animal. A ideia é informar e conscientizar a população a respeito da importância da qualidade de vida dos bichos. Eles transmitem e são capazes de bons sentimentos, como carinho, emoção, felicidade. Mas, em contrapartida, também podem sentir medo e estresse. Por isso, a preocupação com o bem-estar animal é cada vez mais frequente. Para ele, a necessidade de ele expressar as suas necessidades. Então, nutricional, de não passar fome, não passar sede. De segurança, de não ter medo, de não ser ameaçado. A liberdade comportamental dele expressar, dele vocalizar as necessidades e as manifestações inerentes a cada raça. Então, o latido, o miado, eles são expressões naturais. Então, quando você fala de bem-estar animal, é você conseguir dar ao animal que está convivendo dentro da sua família as condições de que ele permaneça como um bichinho naturalmente com as necessidades da sua espécie. Os irmãos Eduardo e Bianca Teixeira sabem disso. Eles criam animais desde criança. Hoje, eles são os donos do Tote, um vira-lata de pouco mais de um ano de idade. O Tote foi adotado no dia 22 de maio do ano passado. Ele vai fazer um ano com a gente na feira dos zoonoses da prefeitura, que teve num domingo. Eu fui lá ver, sem pretensão nenhuma, os cachorrinhos. Aí, eu olhei para ele, ele me olhou, vários filhotes e tal. Foi quando eu o peguei, ele pulou logo no meu pescoço, se atracou logo. Aí, todo mundo, leva, 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 e pronto. Aí, eu mandei uma mensagem para o meu irmão, falei, o que é que tu acha? Ele falou, traz logo. Aí, pronto. Na mesma hora, eu fiz a adoção dele lá na filha. O Tote, no caso, se alimenta de ração e frutas. A veterinária explica que a alimentação adequada é um dos pilares básicos do bem-estar. A gente já tem uma corrente muito grande agora de alimentação natural, onde é importante você só buscar orientação própria, né? De um veterinário que trabalhe na área de nutrição animal. Porque não pode é você dar a sua comida para ele sem saber realmente as necessidades nutricionais dele. Logo que chegou na casa dos Teixeiras, o Tote passou por um problema grave de saúde. Logo quando a gente adotou o Tote, ele veio com os problemas de verme muito forte. E isso nos deu muita preocupação. E que a gente, no momento, pensou que a gente poderia até perdê-lo. Graças a Deus, a gente correu rápido a veterinária, que foi super atenciosa, que ajude de forma correta com os medicamentos. Essa visita ao veterinário precisa ser frequente e de acordo com a necessidade e fase de vida do animal. No início, na primeira infância, as visitas são mais frequentes. Então, na primeira consulta, você realmente tem todas as orientações. Depois, as vacinações, elas são mensais e aí você tem um acompanhamento. A partir de que esse animalzinho, ele tenha ali entre um ano até os quatro, cinco anos, a frequência é menor. Então, se você, pelo menos uma vez por ano, já levar para um check-up, uma avaliação, revacinação anual, já é muito bom. E já na terceira idade, sim, como na infância, precisa de um acompanhamento maior. Também é necessário respeitar as características animais do pet, permitindo que o animal tenha condições de expressar seu comportamento natural. Primeira coisa, a gente precisa entender que ele é um cão ou que ele é um gato. Ainda que a gente queira tratá-lo como uma criança, né, essa é a nossa tendência. A gente passou de um processo de domesticação para um processo de humanização. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que é um bichinho, né, assim, é um cão, é um gato e ele tem as manifestações inerentes à espécie dele. Então, se ele late, né, se ele sai fazendo pipi por toda a casa, se é um machinho, é porque ele está marcando o território. Se é um gato, ele tem um comportamento noturno. A gente faz com eventualidade passeios com ele, a gente tem costume de dar uma volta com ele, até porque é para ele queimar um pouco essa energia que ele tem, né. A gente fez a, contratou uma destradora para nos auxiliar, até porque a gente não tinha conhecimento, é a primeira vez que a gente tem contato com essa raça, a gente já teve outras raças, mas com a vira-lata é a primeira vez, e a gente sentiu um pouco de dificuldade. E a gente precisou de um auxílio de um profissional, e que está nos auxiliando de como agir, como lidar, e ela está nos auxiliando nesse caso. Antes de adotar um, é necessário se preparar para poder propiciar ao bichinho qualidade de vida e bem-estar. Muito vai depender de você saber qual é a espécie, qual é a raça que você está ali adotando para conviver na sua casa, no seu espaço, na sua vida, e você efetivamente se preparar para isso. Se você der esse conforto do ambiente, né, de uma boa alimentação, do carinho, sem dúvida você sim já está vazelando pelo bem-estar animal. Mas tem outro segredo que é fundamental. A Bianca sabe bem. É amor, amor que move a gente a fazer tudo pelos animais, né, e é isso que eu sinto pelos meus. Eu brigo pelo que for preciso, pelo bem-estar dos meus filhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas que não praticam atividade física está crescendo em todo o mundo. No ranking nacional, o estado do Pará fica na 25ª posição, mostrando que apenas 11,9% da população pratica atividade física. Os estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que diversas doenças são atribuídas à falta de exercícios e que a prática regular de atividade física reduz substancialmente o risco de infarto, câncer, diabetes e pressão alta. O estudo mostrou também que o sedentarismo já é considerado o quarto maior fator de risco de mortalidade global. O levantamento também verificou a prática de esportes a nível nacional. No Brasil, a maior parte dos praticantes de esportes é do sexo masculino, com 31,7%. 16,9% de praticantes são mulheres. A idade que tem mais adeptos a atividades físicas está entre 15 e 17 anos. O Pará é o sétimo estado no ranking nacional em prática de esportes, com 26,7% da população praticante de algum esporte. O primeiro colocado é o Amazonas, com 32,2%, e o último é o Rio de Janeiro, com 18,9%. E agora vamos falar de trânsito. O Detran do Acre já emitiu 1.900 carteiras de habilitação com o uso do QR Code, que passou a ser adotado no início de março, após uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito. O Código dá acesso a informações do Registro Nacional de Condutores Habilitados. Com isso, os agentes de trânsito vão poder checar dados e fotos do condutor. A medida tem o objetivo de evitar falsificações e fraudes na CNH. E no programa Diálogo Aberto de hoje, nós vamos falar sobre segurança no trânsito. O coordenador de planejamento do Detran Pará vai falar sobre as estatísticas, as operações e as ações de prevenção a acidentes no trânsito do Estado. O Diálogo Aberto vai ao ar hoje, às 21 horas, aqui na Rede Nazaré de Televisão. E agora uma dica para artistas independentes. A Fundação Cultural do Pará vai premiar artistas iniciantes. O prêmio Expressões Artísticas recebe inscrições de projetos de artes visuais, cênicas, design e música até o dia 24 de junho. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o edital é destinado a artistas que nunca participaram de nenhum edital de cultura e vai premiar 20 projetos no valor de R$ 3 mil. A inscrição pode ser feita de forma individual ou coletiva e deve ser feita no prédio das oficinas Curro Velho, no bairro do Telégrafo, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas. Lembrando que só podem ser inscritas as obras que foram produzidas até o dia 3 de maio de 2016. Mais informações do edital você encontra no site da Fundação Cultural do Pará. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Foi lançada a versão digital do material didático que traz informações que combatem o preconceito contra indígenas. A ideia do Ministério Público Federal é reduzir o número de ocorrências de racismo e discriminação, que segundo ocorrências registradas pelo órgão, têm sido frequentes em ambientes escolares ou em meio a disputas de terras em Santarém, no oeste do Pará. O material mostra como os preconceitos são camuflados através de expressões e pensamentos de que os índios são primitivos, aculturados e preguiçosos e como combater essas ideias que têm promovido a violência contra esses povos. E para finalizar o jornal de hoje, vamos conhecer o bairro do Telégrafo, um dos mais antigos da capital paraense, com características familiares e presença de pequenos comércios, feiras e supermercados, ele guarda em si uma rica história cultural viva ainda nos dias de hoje. Olhar para um espaço sem conhecer sua história é ignorar todos os processos pelos quais ele passou até a imagem que hoje vemos. O Telégrafo Sem Fio ou o Bairro do Telégrafo, por exemplo. Quantas histórias ignoramos ao passarmos por suas ruas movimentadas? A começar pelo nome do bairro. Antes de Telégrafo, aqui era São João do Bruno, um bairro que mudou de nome depois da Segunda Guerra Mundial e os louros da modernidade. O Telégrafo é um bairro bem antigo, ele remete ainda ao século XIX, remete ainda ao trem, onde Pedro Álvaro de Cabral era a Rua do Trilho, e através dela, então, o trem passava fazendo comércio de todo tipo, da madeira, da palha de buçum, e fazia esse transporte. A Senador Lemos era uma rua bastante... sem urbanização nenhuma, não é? Era dominada realmente pelo mato, dominada pelas valas e pelos igarapés, porque Belém também todinha era recortada pelos igarapés e o bairro do Telégrafo também ali não foge a isso, né? Então, é um bairro que tem uma historicidade muito grande, marcada pelo patrimônio histórico fabuloso que se verifica no bairro, a Universidade do Estado do Pará, que foi construída para ser uma penitenciária inicialmente, e que teve seus vários usos, o Curro Velho também, que era o primeiro matadouro que abasteceu Belém de carne. E aí você vai vendo, assim, como o bairro se transforma, mas como também ele mantém uma continuidade muito grande, né? Os primeiros aeroportos de Belém ficavam à beira do rio, hangares que recebiam os hidroaviões onde a possibilidade de uma pista de concreto era um sonho distante. Um desses hangares funcionava aqui, no Vero Rio. O Vero Rio foi uma conquista para a cidade. Porque, veja só, Belém é uma cidade que ela sempre esteve de costas para o rio. E hoje você tem uma praça, e essa praça é muito frequentada por crianças, frequentada por grupos culturais, frequentada por pessoas que se ligam ao esporte da canoagem, e também faz a sobrevivência de muitas pessoas que se organizam naquele espaço. Então isso mostra como é que Belém pode se tornar mais respirável para nós, né? Muito boa essa iniciativa. Houve uma época em que todos os bairros de Belém tinham cinema, e com o telégrafo não era diferente. Porque hoje, quando você quer ir para um cinema, você tem que necessariamente ir para um shopping aqui em Belém. E o cinema, ele existia em todos os bairros. Por exemplo, no bairro Nobre de Nazaré, a gente tinha cinco ou seis cinemas, mas você tinha cinema no Reduto, você tinha cinema na Pedreira, e você tinha também aqui no telégrafo, cine e arte, que chamava muitos frequentadores, e que foi um ponte, assim, importante da cultura paraense, nesse bairro. Um bairro guardião de uma tradição cultural rica, expressão que só existe aqui na Amazônia. O bairro, ele abriga, né? A experiência maravilhosa da Iracema Oliveira, do pássaro tucano, que foi algo que surgiu herdado ainda dos anos 20, né? Conforme ela declara, e que ela mantém esse costume, essa manifestação cultural maravilhosa que só existe na Amazônia, né? Essa manifestação operística, né? E que reúne tantos jovens pela continuação dessa tradição. Então, esse pássaro tucano, ele existe como uma iniciativa da Iracema Oliveira, e de várias pessoas que ela consegue mobilizar e aglutinar em torno dela, né? E da sobrevivência dessa manifestação cultural. Conhecer Belém na peculiaridade de seus bairros é também uma forma de construir cidadania. Veja você, a história, ela pulsa no cotidiano das pessoas que estão na urbe, que estão na cidade, que estão nos diversos espaços rurais ou urbanos, né? Então, é bom escutar os moradores, principalmente os moradores antigos da cidade, para ver o que é que permanece, o que é que muda, quais as tradições que se estabilizam, que existem, quais são as mudanças, o que é que de importante tem nessas mudanças. Então, quando você escuta as pessoas, as pessoas remetem a muitas Beléns que não existem mais, que é a Belém da memória, que é a Belém do seu passado, e que a transformação nem sempre levou para o progresso, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!